É só orar que passa É só orar que passa, é só orar que passa Se a luta está difícil, meu irmão, orar que passa Se o problema é financeiro, desemprego e tudo mais As dívidas só aumentam, tirando a sua paz Deixo aqui o meu conselho, para as coisas melhorar Dobre agora o seu joelho e comece a orar É só orar que passa, é só orar que passa Se a luta está difícil, meu irmão, orar que passa É só orar que passa, é só orar que passa Se a luta está difícil, meu irmão, orar que passa Se você está enfermo, já não tem como tratar Cada dia está sofrendo, vendo a vida terminar Deixo aqui o meu conselho, para a doença se afastar Dobre agora o seu joelho e comece a orar É só orar que passa, é só orar que passa Se a luta está difícil, meu irmão, orar que passa É só orar que passa, é só orar que passa Se a luta está difícil, meu irmão, orar que passa Se o inimigo se levanta, só para ver o seu mal Faz bagunça em sua casa, atinge no casal Deixo aqui o meu conselho, pra família melhorar Dobre agora o seu joelho e comece a orar É só orar que passa, é só orar que passa Se a luta está difícil, meu irmão, hora que passa É só orar que passa, é só orar que passa Se a luta está difícil, meu irmão, hora que passa Os seus filhos desviados, nos caminhos do Senhor Tudo isso te machuca, causando tamanha dor Deixo aqui o meu conselho, para seus filhos voltarem Dobre agora o seu joelho e comece a orar É só orar que passa, é só orar que passa Se a luta está difícil, meu irmão, hora que passa